Rapaziada, tamo aqui começando mais um vídeo de Free Fire, porque é o seguinte, a Garena liberou pra gente um item exclusivo que não foi lançado até agora, nesse momento vai ser lançado. É o gel que pega fogo assim ó, encostou, pum, fogo, pum, fogo, pum, pum. É, não sei se é bem assim não, porque a gente já tinha visto no servidor da Indonésia meses antes, já teve até vídeo no canal, só que agora tá no servidor BR, vamos ver se teve alguma alteração, teve alguma coisa, já vou na minha caixa de correio nesse exato momento resgatar com vocês, porque nem a gente pegou né Belga, nem a gente. Na verdade a gente vai pegar agora. Então vamos lá família ó, já tô aqui, vem na caixinha de correio ó, já pega aquele caixa de loot normal que veio também, que tá no evento de recarga, e esse aqui é o gelzinho família, olha aqui o gelzinho que pega fogo, tem até uma caveirinha, mano parece que o gelzinho já tá quebrando tá ligado, porque tem umas ranhuras né. É, parece que nem a tirou já tá pegando, vamos lá família, tem que equipar, porque é bugado véi, você vai lá não equipou ainda mano. É exatamente, então já vem aqui na caixa de loot, porque eu vou colocar pra combinar com o nosso gelzinho né, aqui ó, porque não tá equipado do vulcão. Parece uma esfera do dragão né. Chama bastante atenção né véi, chama bastante atenção. Não, esse aí não dá pra perder o loot véi, que às vezes você mata. Sim, a granadinha, que eu tô usando é bugada né, não Belga do capa. É, essa aí buga não. Deixa eu trocar então pra outra aqui. Que às vezes você mata o cara e não acha a caixa de loot que tá muito disfarçada, esse aí é bem chamativo véi. Ó o gelinho que eu tenho já tranquilo. Ah já tá equipado esse aqui ó, já tá equipado pesadão família. Então na moral, deixa o like pra ajudar a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Se inscreve, você que é novo, que a gente posta Free Fire todo dia, sempre um vídeo muito top. Ativa o sininho também, que a gente sempre manda código nos vídeos também, é porque acabou nossos código, mas ativa o sininho. Porque quando voltar o código, você com o sininho ativo pode ser um dos primeiros a entrar no vídeo e pegar os códigos. Pega na hora aí, rapidão, segue na buia também, a gente faz live lá todo dia de tarde, rapaziada. E na moral, nesses últimos dias do mês aí, a gente vai soltar mais de 400 dropzinhos que a gente tem. Então é só colar lá que tá tendo muitos dropzinhos, que pra quem não sabe é um item no jogo que já é direto pra sua conta. Enfim, vamos pra partida. Aí ó família, já vão brotar na mil daquele jeitão, por quê? Porque tá na zona azul né, tá ligado? Oxi, meu radarzinho não tá pegando ninguém ainda, mano Belga. Eita, bugou. E aí parceiro? Não, não bugou, acho que não tem ninguém mesmo na zona azul. Acho que não tem ninguém na azulzinha, véi. Não sei, né, se não tiver, mas nossa, vai ser doideira. Ih, não tem mesmo, Belga. Nossa, véi, tá maluco, né? Caraca, é tudo nosso, é tudo nosso. Tum, 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 tum. Já achei o K4, 3, M4, 3, malandro. Não, para de cantar, senão a rapaziada vai ver, vai, eita, não dá não, véi. Ah, tá ligado que... Ah, essa skin aí tá diferenciada, né, Belga? É, movimentação, né? Sem camisa, né? É, skin, que movimentação, meu filho. Movimentação. Pulando no mapa aí, tá parecendo um canguru. De movimentação, não tô vendo nada, não. Você viu meu bootzinho, malandro? O que, o bootzinho? Booty. Ah, bootzinho, que boot é esse? Sim, sim, ó. Esse bootzinho aqui, ó, ó, tá vendo? É o que pisca, ó. Ah, não, não sou. O chão, o rodochão. Não sou fã de bootzinho que pisca, não. Ah, eu sou fã, tá ligado. Isso aí na época de que eu era criança, velho, que tinha os tênis que piscava quando você pisava no chão. Sempre acabava a bateria e depois ficava podrão, porque não sei o que eu fazia com meus tênis, família, que eu rebentava todos, eu rebentava bem. É verdade, hoje em dia eu não rebento, não. Mas também hoje em dia você ia ficar chutando no chão. É, isso é verdade, quando é criança, né, brinca. Fica chutando tampinha de futebol no chão. Sim, sim, sim. O que mais que fazia? Ficar andando com o pé raspando assim no chão, nem anda direito, BDC. É, isso é verdade. Só vai de Uber, de carro, ué? De Uber eu não vou, não. Só vou de carro, de possante, ué. Ah, de Uber, ué. Só vai de Uber? De Uber você vai sim, velho. Porque você não gosta de dirigir, você sempre pega Uber, sim? É, eu também pego um Uberzinho. Mas agora com a pandemia, né, nós não estamos nem saindo de casa, né? É, e não. A famosa vacininha. Vai, já lutei tudo aí que não veio ninguém, a gente quer ver esse gelo em ação. É, né, tem que dar a fuga, né, que eu já tô com três gelos aqui. Vamos lutear rapidinho toda a milzeira, porque nosso lute já tá bom, ó. Colete 4, não, colete 3, capa 3, né, colete 4 ainda não, né? A gente vai usar o upador se tiver lá. Tem cara pra cá, ó. Vai tomar. É, tomou nada não, né, velho. Toma a capa. Eita, malandro, agora um só. Um só. Eita, dá um tiro, menino. Tá na varetinha, tá na varetinha ali, ó. Calma, aqui, ó. Ó, vacininha aqui, família, vacininha. Já vamos vacinar o menino aí, que agora ele tá protegido, belga do capa. Voltou pro lobby. Não, agora tá protegido, ninguém mais mata ele. Aí que é bom, né? Ó, família, tá vindo dirigívelzinho, vamos ver se eu pego mais gelo, porque tá ligado que o gelo vai estourar quando aparecer algum cara. Eu só não gastei pra mostrar ainda, porque eu não tenho muito. Ó, tem cara aqui, ó. Eita, quer estourar o carro dele, belga? Já vai, 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 vai. Tá maluco? Tá que nem a música do jovem Dex, ué. É, gente, ela tá ali de furo, né, ó. Esse cara aqui, mano, vai tomar, tá maluco na tampeta. Vai, Bel, o carro igual passou, vai, BDC. Na movimentação, ó. Vem aqui, ó, tranquilão. Ó, vem vindo pra um lado, o cara veio pra cá, o cara veio pra cá. Aqui, ó, cara. Tomou capa. Eita! Gelzinho, hein? Isso é do gelzinho mesmo, hein, doidão? Tacou logo dois. Tá maluco, mano? Já lancei a bruta nesse. Agora nós vamos vir aqui e pegar aquele gelinho a mais, né? Tá ligado? Porque o cara, ó, o cara veio na intenção de pegar meu dropinho aqui, meu. Ah, não me diga, ele veio aí de carro, será que eu vou aqui, Bel? Não tinha gelo, mano. Tô com cinco gelos, vou gastar um pra mostrar, ó. Aqui, Bel, o cara. Eita, tá bonito, né? Aqui, ó. Mano, parece que tá meio quebrado de longe. Parece que tá rachando já, tá ligado? Aí confunde os caras, esse gelo, porque parece que tá rachando. Verdade, né? O povo veio e falou, rachou, né? Rachou. Esse aqui, sim, esse aqui confunde mesmo, rapaziada, mano. Esse aqui tá doidão, velho. Rachou no meio, rapaziada, já vê, velho. Eita. Cara pra cá, ó. Ó, o vermelhinho. Eita, ficou vermelhinho, atira. Só tinha que ser três capas, né? Eita, velho, na moral, mano, quase que esse cara morre já, tá maluco? Não, quase que ele morre, não. Não tomou nem send de dano, né? Ah, tá maluco, mano. Se fosse um capa, mas já era, ué. Se fosse um capa, mas já era, doidão. Vamos lá que nem vai pro ruchadão, ó. Bota a cara. Ô, você tá fazendo bug de renderização, Belga? Não, o cara apareceu. Ah, tá vazando. Aí, ó. Eita. Eita, dois, nossa. Calma. Taquei dois gelzinhos aqui. Os caras já vai ver a pressão que esse gelo nem lançou no game ainda, família. Já vai ver a pressão da 0,6, tá ligado? Ou às vezes o cara nem sabe que não lançou ainda. É, mas tem gente que sabe, Belga. Tem gente que sabe. Eita. Geral segue no Instagram, aí os influenciadores, os influenciadores mostram tudo que pegou. Não é todo mundo que joga free fire que segue influenciador, não. Às vezes o povo joga só por jogar também, né, Belga? Tá desculpa, né, ó. Calma lá. Mano, esse cara tá me irritando demais, família. Esse cara tá me irritando muito. Vai tomar fuga, velho, ó. Bota. Nossa, o cara já tinha até subido, velho. Eita. Tá maluco. Vai tomar no tampão, mano. Vai tomar no tampão. No tampão. No tampão dos campers. Olha, ó. Tomou na cabeça aí. Mas aí não foi no tampão a última bala, não? Não, a última não, mas eu dei na tampa, vai fazer o quê? Não. O cara que não deu no tampão, mas eu não. Mas não foi no tampão, não, família. Não, foi sim. Teve na bala na tampa, ué. Teve bala na tampa. Ah, então se for uma balinha na tampa, já valeu. Aí, não. Aí é verdade mesmo. Aí já valeu, então. É, valeu. Aí já valeu, então. É, dessa vez valeu, BDC. Dessa vez porque foi duas, na verdade. Teve aquela de 8x4 antes. Ih, se eu não me engano, tinha cara aqui no celeirinho querendo defoguetar. E agora eu quero ver o cara vir pra cima porque eu tô aqui na parada. É, tem... Ah, não, tem gente sim. Ai, capum. Ai, Belga, nossa. Só capa amarelo, velho. É, não consegui subir, mas tá ligado, né? Que aqui foi realizada, né? O importante é que o abate foi feito, né, família? Tu tá maluco? Eu quero achar os caras, mano. Eu quero achar os caras do mal, Belga do Capo. Eu quero achar, velho. Ah, quer achar os caras do mal? Sim, sim. Você não sabe o que falar, não? O cara travou, tá ligado? Eu não consegui venzar, família. Eu não consegui venzar. E aí, Belga do Capo? Posso ter um perfuminho aqui pra gravar o vídeo, né? Tá ligado, né? Pra ficar cheiroso aqui pro meu público, né, velho? É, que é bom, hein, Belga. Pra ficar cheiruzão assim, né? Tá ligado, né? É, que é bom, né? Cheirinho assim, né? Esse aí é cheirinho bom, hein, Belga. Até botei uma camiseta nova aqui que eu comprei, pra mim, que não está de quarentena. Aí não dá pra ficar usando. Peraí que eu não vou ficar mostrando a marca, não, velho. É, que é bom, né, Belga? Só pra mudar aquela utilizada também, ó. Eu já pego o poçante. Eita! Teve cara meio que me atirou, Belga. Ah, não me diga. Foi só pegar o poçante que o cara veio me dar fuga, velho. Cadê o cara? Ah, tá aqui, ó. Eita, dá o capão, Belga. Dá o capão. Nossa, na moral, se a gente tá com esse sigilo, ia tomar um capão nervoso, velho. Calma. Famosos três capas. Famosos três capas na mira aberta aqui, do doidão. É assim, família. É assim que nós faz, velho. Rebenta só o vapo. O cara parou pra te atirar, você tá na movimentação insana. Se ele parou, você sobe o capa, que o negócio vai tranquilo. Vai que vai, né, Belga? Vai que vai, bonito. Ó, mais um, ó. Mais um querendo tomar fogão. Aí, ó, dá uma dois capas. Nossa, mano. Só pra abaixar minha taxa de HS. Você viu, né, Belga? Você viu, né, velho? Não, a taxa nem lá essas coisas, né? Não, mas abaixou. Você não concorda que abaixou? Porque eu fiz essa boa... Eita! Já chegou os seus parados, viu? Já chegou, mano. Já chegou. Eu pedi um açaizinho, família. Quem curte um açaí, velho? Agora Gameplay não para, né, família? Não para, velho. Aí, vambora, então. Vambora, mano. Ai, tem cara aqui? Eu montei, família. Eu montei. Vai, mano. Calma aí que agora... Agora eu tô doidão pra acabar essa partida logo pra ir comer meu açaí, Belga do Capo. Agora eu tô doidão pra acabar isso aqui, mano. Ah, é? Só uma baile do Tuiuti, né, VDC? Só? Como assim? Não é, você não sabe o meme lá do baile do Tuiuti? Não, como é que é isso? Eu só quero ver quem vai pagar meu açaí. Ah, tá. Mas eu que paguei meu próprio açaí, Belga. Aí que não é, Belga. Eu trabalho, sim. Ai! Caraca, família. Na moral, eu tô com sangue no zé. Eu não posso perder, não. Eita. Ô, mano. Não, para um pouquinho, cria. Para um pouquinho, cria. Obrigado. Tamo junto, aí. É, foguete um viadão, hein? É um otário esse cara, né, velho? Você curtiu, né, mano, VDC? Você curtiu? Isso aí foi cansado, pelo amor de Deus, velho. O cara que nem boot atirando parado, mano, para furar meu gel. Fura aí, seu parceiro. Fura aí, mano. Porque eu sou doidão. Eu tinha outro cara para cá, Belga, do capa. Eu tinha outro. Seifinha tá fechando. Agora eu tô doidão que eu quero tomar meu açaí, mano. Ai. Aí, ó. Eu tô falando, ó. Toma capa, mano. Que o capa de mira aberta nessa XMM o negócio tá doidão. Vem, vem. Brota com a família. Brota com a 06. Ó, tá com aquela granadinha para sair mais rápido, tá ligado? Para despejar logo do imóvel. É isso, Belga, do capa. Aí, ó. Já arrebenta. Já arrebenta também no capão. Na moral, velho. Falou de comida, eu fico doidão, Belga, do capa. Agora você vai fugir atrás dos caras rapidinho, mano. Rapidinho. Isso aí é o famoso Zé Coxinha, né, família? Mas é açaí, Belga. Ah, mas é coxinha que você quer saber de comida. Não tô falando que é coxinha, que é açaí. Não, coxinha não. Coxinha é as quartas, Belga. Coxinha as quartas. Aqui é as quartas. Nem pede coxinha nunca, ó. Nem pede. Só que você quer saber de pizza, de hambúrguer. Aqui coxinha eu já dei uma... Ai, peraí. Tomou capa. Toma essa nadezinha, então. Ah, dá um abraço na nade. Vai, agora vem por trás, ó. Dá um hello, hello pra nade. Ô, parceiro, pensei que você ia pular escada. Nem foi, mano. Tá maluco? Mas dois caras só agora. Pra nós finalizar essa boa aqui da 06. E eu ir tomar meu açaí, família. Vambora, vambora. Eu só quero ver quem vai pagar meu açaí. Deixa a cara aqui, ó. Tomou capa. Um cara só pra eu pegar meu açaí. Vamos lá, vamos mais um só. Vambora. Cadê agora o último malandro? Cadê tu? Que eu vou te dar capa. Que eu vou te dar capa. Ai, o cara aqui, ó. Tá com o gelzinho já. Rebenta. Vai, que eu quero tomar meu açaí logo, mano. Vai, bagulho capa. Vai pra eu tomar seu açaí. Vai. O cara tá batendo facada pra mim, véi. Oxe, será que o cara viu que meu gel é novo e quer fazer amizade? Ah, quer fazer amizade. Ele tá batendo facada. Então bate facada pra ele também. Ô, na moral, o cara viu a pressão da 06. Acho que ele sabe que esse gel é esse aqui. Acompanha, Belga, ó. Até deitou pra nós, mano. Aí que é bom, né? Prende ele. Vou tacar um gelzinho pra mostrar o que nós temos mesmo. O que nós estamos aportando aqui. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Oxe. É hack? Será? Acho que não é não. É velho lagu. Ah, não. Ele tá aqui, ele tá aqui. E aí, parceiro? E aí? Melhores amigos, né? Somos amigos. Aí, ó. Esse gelzinho fez até a boa pra fazer uma amizade, família. Ó, eu tô fazendo amizade lembrando. Deixa eu... Eu acho que eu vou foguetar ele, Belga, do carro. Pra quê, velho foguetar? Coitado, velho. Pronto. O otário, você me desceu. Não, porque só tem nós dois, ué. Vou foguetar já, ué. Eu quero comer meu açaí. Muito obrigado aí, parceiro. Vou lá comer meu açaí, família. Eu e o cara foguetou sem dó, rapaziada. Mas o cara já sabia. Ele queria deixar a kill pra mim, Belga. Ele tá com a delgãozinha aqui. Tranquilão. E é nóis, família. Eu vou comer meu açaí.